Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na Voz, editor do canal da Cripto News, vamos com mais um conteúdo Nota 1000 Bora lá, vamos falar de Braz aqui, inscreva-se no canal, torne-se membro e junte-se aí, siga nas redes sociais e fique de olho no canal para mais informação, beleza? Vamos falar aqui do Braz, um amigo aqui falando que Braz, o Jaime lendário falando Braz, copiando Baby Doge descaradamente Será que tem fundamento o que ele disse? Lógico que tem, porque realmente Braz anda copiando aí o Baby Doge descaradamente, né? Anda copiando aí o Baby Doge em muitas coisas descaradamente, até porque Baby Doge é algo que deu certo, né? Bom, não sei se o Braz tá usando aí Boot novamente, tá aumentando sua quantidade de seguidores Tá ficando um pouco rápido aí, pro projeto que tava com dificuldade Então, talvez esteja usando Boot novamente aí, pra tentar ganhar um engajamento em cima, né? Ou não, né? Ou de fato tá ganhando seguidores mesmo, né? Tá começando a decolar Braz é um pouco inovador porque tem outros projetos, é um pouco desvinculada aí em relação a Baby Doge, né? Tá um pouco próximo da KuCoin, né? Mas eu acredito que já esteja listado lá Tem o Pay Braz, que é um projeto inovador lançado recentemente Tem aí o 3D City, que é o Metaverse, né? Battle Royale Braz é um jogo top, de nível top Tem que ter uma placa de vídeo top pra tá jogando esse jogo Tem a plataforma de negociação Braz, né? Que anda ganhando destaque por aí também, tá? Já tá aí com 61 mil seguidores, ainda vou articular muita coisa aí pra poder Pra poder sair bem Também tem o Brechózinho, né? O Marketplace lá, Braz, projeto recém lançado também Mas o que Braz veio observando de Baby Doge com a Inven, copiando detalhadamente É o jeito de Baby Doge em agir no Twitter, né? A gente sabe que o perfil Baby Doge aqui já tem aquele jeito mais comunicativo Mais dado povão, de colocar uma imagem De apresentar um relatório, né? De fazer um evento, né? Que a galera gosta muito de um evento Vai ter um evento aí, vamos fazer um evento Vamos dar aí um, sei lá, uns 500 dólares, né? Pros vencedores e tal Né? Esse jeitinho aí Ah, mas o que tem que fazer pra participar do evento? Ah, você tem que seguir o Baby Doge Você tem que interagir com o Baby Doge Esse jeito aí que o Braz vem Vem trabalhando e vem dando certo À medida que também A cópia do relatório Falando nisso aqui Já tem um evento, né? Em relação a plataforma de negociação Junto com o Braz Mas Ah, vale a pena Lembrar que O relatório Braz deve sair ainda Aí a qualquer momento, né? E Braz está com uma atitude bastante suspeita Tá aqui o último relatório Do dia 20, né? Provavelmente vai sair hoje pra amanhã Esse relatório semanal Tá? E O que vem chamando a atenção É que Braz vem se aproximando aí De algumas plataformas de negociação Mostrando muita força, né? Mostrando muito entretenimento Muita movimentação Aqui na rede social Que é isso que a gente espera Do nosso investimento, né? Muita atividade, né? Tem que ter atividade padrão Não só aquela coisa lá no gráfico Mas sim ter atividade também Pra sustentar E bombear o gráfico No momento exato Que o gráfico resolver Buscar E então sim Aquele comentário De Braz em relação a Baby Doge Tem fundamento, né? Até porque Quando Baby Doge Começou a vir com esse negócio De queima Mais insana Que Baby Doge Também veio copiando já O exército Do Shiba Inu O Braz veio Copiando aqui Mais um jeitinho De Baby Doge De estar aí Também elaborando Suas queimas De estar trabalhando Em cima da queima A diferença É que não tem portal De queima E aqui tem uma meta Bem agressiva Estabelecida Que é uma redução De supply De 99% Bruto É isso Estamos juntos Jaime Comente mais vezes Tá bom? Um abraço Para Forever Um abraço Tá? Estamos juntos aí Um abraço Aqui para o Toledo Também Galib O Abner Muita gente aí Comentando Muita gente Comentando aí O Marcos Marques E é isso Comentário dos senhores É sempre importante Comente os próximos vídeos Estamos juntos Um abraço Fui